E aí galera, programa D tá na moral na área, o quadro Coisa de Arquiteto. Por falar em quadro, estamos falando aqui em moldura, estou na Nova Arte com a Luísa. Tudo bom Luísa? Tudo bem, e você? Quanto tempo aqui já na PEDOESA? Cinco anos. Cinco anos, e para quem está em casa entender, está no Canal 4, virou na PEDOESA e já está na Nova Arte. Esquina com o Canal 4, a melhor referência que tem aqui é o Canal 4. Aí tem algumas coisas muito legais aqui que eu achei como arquiteto que sou, você sabia que eu sou arquiteto? Sabia? Sem graça. Não era para ir até falar, não sei. São essas molduras aqui que são feitas à mão, uma a uma. Como é que é essa história? Essas aqui são molduras de mosaico, que a gente compra a pastilha, pastilha de vidro, a gente quebra aqui e monta a gosto do cliente. O cliente vai escolher a cor, vai escolher a cor do rejunte, e a gente vai montar do jeito que ele quiser. Bem personalizado mesmo. Ou seja, não vai ter outra moldura igual a sua. Você escolhe a cor, eu quero fazer uma moldura verde e amarela, patriota. Você vai fazer, ela faz aqui para vocês, quebra um trabalho manual, muito legal. Isso aí, bem artesanal mesmo. Aí, me deparei com esse trabalho aqui. Isso aqui é entalhado à mão? Fala a sério. Entalhado à mão. É, entalhado à mão. Não é a gente que produz, né? Mas ela vem, ela já vem toda com esse canto aqui, já todo prontinho. Ou seja, um trabalho totalmente artesanal. Isso. O cliente só passa a medida e a gente monta do tamanho que precisar. E agora a Luisa, como não é boba nem nada, ela é ecologicamente correta, está na moda, né? Está bem falar de moda. Falada ecologicamente correta. Ela falou que essa moldura aqui parece madeira, não parece? Só aqui, Bruno. Parece madeira, mas não é. Fala para a gente do composto dessa moldura, que você tem ali uma infinidade de modelos. Essa moldura, ela é feita, vai, 45% de isopor e 50% pet. Tem só um composto de petróleo, que é para dar essa liga, por isso que ela tem essa cor aqui, bem escura. E qual que é a diferença dessa aqui para uma moldura de madeira? Por exemplo, risco de cupim nenhum, né? Mas é mais resistente, como é que é? É mais resistente, entendeu? É mais resistente. O acabamento dela é até mais perfeito do que as próprias molduras de madeira que vem. Que legal. O que mais você tem aqui? Espelhos, vidros? Espelho, espelho eu faço, espelho comum, com bisotê. Também tudo sob medida, que a pessoa também precisa. A gente vai na casa do cliente, tira a medida e instala também. Tem prateleira de vidro, troféu de vidro e a parte de acessórios, né? Acessórios para decoração. Que legal. Vamos dar o endereço aqui da Nova Arte, Pedro Lessa, colado. Você está no Canal 4, né? Estou na Pedro Lessa e já tropeça na Nova Arte. É, Avenida Pedro Lessa, 3135. Telefone? 3236-5503. Então, é isso aqui, Nova Arte, no programa Deta na Moral, Coisa do Arquiteto. Está aí uma boa dica, molduras de resina, parece madeira, mas não é. Entalhada à mão e com pastilhas. Essas aqui eu achei sensacional, você faz a sua moldura personalizada demais. Não sai daí que o programa na moral volta já. Nova Arte, aqui no Na Moral. Nova Arte, aqui no Na Moral. Esse é meu amigo Fábio Leal, vai casar, vai jogar para trás. Não, isso aqui é bom demais. Não, não vamos te abacalhar com o bagulho. Isso aqui é um programa muito sério, entendeu? O pessoal está em casa, muito sério, assistindo, querendo as dicas do Fábio Leal na Na Moral. Essa rima é nova, né? E a camisa também, a mesma que eu estou na semana passada. Vou ficar longe, que está feia a coisa, viu? Não, está legal, está legal. O assunto dessa semana é temperos. É isso aí. Vamos lá? Ervas. Ervas, o que eu tenho aqui na minha mão? É tudo igual, né? É nada, é nada. Você tem aqui um manjericão. Nossa, que cheiro bom, cara. O manjericão está dentro das ervas aromáticas. Ervas aromáticas são todas as ervas que você... São folhas que você consegue rasgar na mão. E aí ela libera aquele aroma todo. Isso aqui também tem outro nome. Chama alfavaca. Mas é a mesma coisa? Não. O alfavaca tem a folha grande, como esse. E o manjericão tem a... A folha um pouquinho menor. Bem menor. Parece que é um crescimento da alfavaca. É utilizado de que maneira na cozinha? Isso é tradicional italiano. Todo lugar italiano tem pizza. Pizza de manjericão. Molho de tomate com manjericão. Que é conhecido como pomodoro basílico. Pomodoro, tomate, basílico, manjericão. Eu achei o cara certo. Achei que ele estava enrolando com essa toma. E aqui? Tem um outro aqui pequenininho. Aqui é o famoso alecrim. O alecrim, gente, é uma erva muito forte. Mas muito gostosa. E muito utilizado para a carne. Não, esse negócio de utilizar para a carne, para peixe, isso é muito relativo. Tem gente que gosta de usar o alecrim em carne. Tem gente que gosta e fala, em peixe eu coloco o alecrim. Em assado eu coloco o alecrim. Da forma que você colocar, não interessa. O importante é que fique gostoso. É isso que eu ia falar. Na cozinha o cara pode inovar? Claro que pode. Não existe a regra, assim, não tem que fazer dessa maneira e tal. Isso se chama cozinha do autor. Porque ele não cozinha dedicado a uma receita. Ele cozinha criando. Então se você criar e ficar gostoso. Bicho, eu faço um mexido com arroz, presunto, ovo, queijo. Cara, quando você chega a final de noite em casa, é sensacional. Mas não convida não. Eu sou o cozinheiro do autor. Eu fiz. O chefe é o autor. Você já comeu isso? Ela está rindo aqui. Pode mostrar aqui. Olha lá, olha lá. Ela está rindo. Porque ela faz isso quando chega em casa, né? No final da noite. Olha, mas eu... O que é melhor comer, né? Eu já comi, na França, omelete de ervas. Que isso. Bem feito, é sensacional. Você pode usar alecrim. Você pode usar... Isso aqui parece salsinha, não é, né? Hortelã. Não, não. Não é salsinha. Aqui tem uma diferença que é bem interessante. Deixa que segura os outros para você. Por causa da cultura. O cara tanto pode vender. O supermercado vende salsinha e vende cebolinha. Quando juntam os dois, cheiro verde. Já viu o cortecheiro? Que isso. Que legal. E aqui tem outro aqui que você separou? Tem. Tem o louro. Eu estou cheio de hortelã. Tem hortelã por aqui, né? Tem, tem hortelã. Hortelã também vai bem na bebida. Um abacaxi com hortelã é muito bom. Uma caipirinha de hortelã também é muito bom. O cara pensa em bebida. É impressionante. No dia do bacalhau, no dia do queijo, ele falou, eu tomaria uma cervejinha comendo esse gorgonzola. Só pensar nisso. Pode fazer o seguinte. O queijinho que a gente apresentou semana passada com água. Com água? Vê se é bom. Não, não vai rolar. Deixa eu falar. O que mais temos aqui que a gente não falou? Ah, já falamos da hortelã. Tem o louro. O louro. O louro é muito utilizado em assados. Ele é bom, só que você tem que colocar pouco louro. Gente, colocar muito louro, esquece que você não vai ter assarança, você vai ter um louro, um louraço, alguma coisa assim. Mas menos um bom assado, porque ele é muito forte. Isso aqui é legal também. A função dele qual era? É o tempero forte. É um tempero, eu posso chamar assim, um tempero mais selvagem. Isso aqui é legal porque muitas casas, antigamente, onde eu morava, na minha casa tinha um pé de louro que era enorme. Então, eu ia lá, pegava uma folhinha de louro e no feijão. Feijãozinho com louro aí. Escuta, a comida brasileira é conhecida como uma comida de temperos fortes? Não. Algum, algum. Porque como o Brasil tem a parte africana, a nossa colonização com os escravos africanos, veio essa cultura junto. Então, o louro é um, o alecrim é outro. O coentro, que todo mundo fala, não, não gosto de coentro. Tem muita gente que pela nossa colonização, caiçara também, por estarmos num país com um enorme litoral, usa muito coentro. Mas também é outra coisa, dosar o coentro, porque senão estraga a comida. Entendi. É isso aí, Fábio Leal, dando dicas de culinária aqui no Namoral. Fábio Leal, no Namoral. Semana que vem vamos falar sobre arroz. Arroz? É, tem vários tipos, hein? Eu adoro fazer risoto. É? Arroz. Eu também, o meu sai errado, eu falo que é risoto. Então, até semana que vem, com o Fábio Leal, aqui no Namoral. Valeu. Programa Deta na Moral, oferecimento EMT, Escola de Música e Tecnologia. Grupo Soldier de Segurança, Dupre Esports, Pizzaria Coquimbos, Unimonte, Surpreendente.